Salve rapaziada, o Otomo aqui com mais um episódio de A Plague Tale Inconsciência ou Inocência Pô, eu nunca lembro o nome do jogo, mas resumidamente, no último capítulo a gente voltou na nossa antiga casa, conseguiu o elixir pra curar a mácula do nosso irmão, então a gente voltou e deu o antídoto pra ele e agora vamos dar continuidade Amicia, Amicia, você não vai acreditar, Roderick bate Arthur no sling Isso não é verdade, ele estava em frente da linha Você é só um buraco Oh, vocês dois estão brigando de novo Ah, se você não joga pelas regras, você vai me dizer sobre as regras Hugo, eu continuo dizendo Você viu o Hugo? Hugo, 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 Hugo Oh não, o moleque meteu o pé mesmo Desculpa Eu vou E vou Agora é para achar ele, como é que acha? E aí Ui Não, eu tomo Encontre Hugo Onde ele poderia ter ido? Eu acho, Amicia, pense Isso é uma cidade? Aqui? Ei, espere Onde? 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 Amicia? Onde? 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 Hade Onde? 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 Por que você saiu assim? Eu ouvi a mamãe, ela me chamou. Deve ter sido um sonho, é tudo. Eu realmente pensei que era ela. Ela estava em dor, e... Ela não sente dor onde ela está agora. Nós falamos sobre isso. Mas... Ela foi embora, Hugo. Você tem que aceitar. Vamos voltar. Ok. Devemos voltar ao castelo. Mami, eu estou aqui, é Mami. O que? É que vem de lá. Nós temos que ir. Não, você não vai. Mas por que? Devemos-me. Hugo! Eu estou aqui, Mami. Come volta! Deus te abanda. Não, Hugo. Ela está em lá. Mami! Não, por que? Não, não. Hugo, eu preciso. Eu estou aqui. Eu estou ali, onde você está? Não é a Mami, Hugo. Mami, eu não consigo você. Não, não! No! Shut up! Let go of me! I did it for him! And I'll kill you again if I have to! I'll kill all of you! Oh, no! Not them! No! Hugo! Is that you? Someone's coming. It's me, Hugo! Is that you? Don't move! I'm coming! Get out of my way! Get me! It's true! What do you do? Come here! No! Lord Nicholas! Don't touch him! No! Where is your sister? Run! Get away from him! There is no one there for you. God, no. Let us go. Let us go of this. What? What? I hate you. Hugo! Hugo, no! No! They're going now! It is done. Can I go and see my mother now? Only the Grand Inquisitor may say. But you told me! My words are of no importance. Only those of the Grand Inquisitor. But be sure. You are very precious to him indeed. You are very precious for us. You are very much the S. Don't come back. Canon. You are very precious to me. I have to find her mother. You are loving her. Que raiva O seu ordeal não é nada quanto o seu Oh, é tão grande Onde está, mamãe? Material Material Gold Unique By breaking you I clear your way The way to the blood of the chosen one Someone's coming Medicus, who has today's refining gone? The quality is excellent, but the mass of raw Episanguis is decreasing Our harvesters are being decimated by the rats Do your best The life of the Grand Inquisitor depends on the quality of the distillate The body of the Grand Inquisitor is open What was that noise? No, I'm not going to get half a minute Let's go Let's go Let's go Let's go 20 lbs. We have almost reached the objective. I hope so. Because that's all we'll be able to produce. It is already a miracle that Vitali's body can take such quantities of Episanguis. His faith protects him. It protects us all. Hey. Afraid. Not afraid. Come on. Be brave. Nobody saw me. Como o Meli. Meu Deus, ninguém me viu, caralho. Olha, foda-se. Eu quero ir blindado por isso, eu sei que sou. Verdade. Isso é suficiente. Eu pedo ver o Vitale agora. O Grande Inquisitor está muito ocupado. Estou ocupado? Eu sou o Arche-Bishop. Eu represento o Papa. Monsignor, a missão do Grande Inquisitor é sagrada. Sua missão nunca foi aprovada pela Igreja. Eu vejo aqui apenas heresia e occultismo. E você... Vocês todos seguem ele nesse infernal caminho. Mesma as suas palavras, Excelência. Sua rank deve fazer você mais cautelar. Mãe... Não escuta para eles. A coisa mais importante é a mãe. Caralho, que susto. Mãe, onde você está? Ah, a mulher que você poderia usar sua mão. Não tem nada de ver. I knew it. The Roman nobles isolated him from the people and worshipped him in secret. Maybe an ancestor of Hugo de Rune. Continue. They're talking about me. By freeing the country from the bite, the Grand Inquisitor will gain the adoration of the people and with it unprecedented political powers. What would this, son? What would this, son? That's the table of the coast. By freeing the country from the bite, the Grand Inquisitor will gain the adoration of the people and with it unprecedented political power. The Archbishop Gautier's presence here says a lot. The Pope's court is worried that some of them should be. Serves them right for not intervening earlier. The Prima Mount? That can't be. That can't be. That can't be. Oh. Oh, my god. Oh, my lord. Oh, my lord. I want to be here. Oh, you can stop. I want to stop. Oh, if you're coming. Eu também não vou Bom, tá bom, foi o parceiro do meu Eu finalmente me enviou ela para o bairro Então ela vai se derrubar Certo tempo Mãe? Mãe Você viu a Amicia? Eu encontrei a Mummy Mãe 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 Escapou Primeiramente que guarda Mongolodi né? Deixar a criança só sentado na cadeira só Ela está no baixa, como eles disseram Eu tenho que continuar indo Caralho, está muito escuro Deixa eu fechar a janela do quarto É É Tô 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 после Tô 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 I'll reach it with him. Proceed. Isso é o suficiente. Você joga o Matar. Mas deixe-me dizer a verdade. Você é um heritista vile, driven mal por poder. O Papa considera você um ator. Vitalis Benevente. Você deve ser excomunificado. Você pode excomunificar um homem, Archbishop. Mas não um santo. Sua Inquisição está terminada. Quer dizer que uma nova era começa. Uma que os papéis, como você, irá se sentar e me pedir para salvar eles. Ele está conosco. Muito bem. Vamos ver se que Beatriz Doreen regou consciência. Ele é perigoso, mas eu tenho que seguir ele. Por que ela continua resistindo assim? Como assim, nós temos o mesmo objetivo. Nós dois lutamos a plaga. Apenas nossa métodos diferentes. A filha está fazendo o mesmo erro. Estação! O que foi isso? O que foi lá? O que foi isso? 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 Então, você viu o Grande Inquisitor? Sim. Não há nada a reportar. Um monte de feria flui por seus olhos. A conjuração vai acontecer. Surpreendente. O fim da plaga é nio. Sim. Mas não desculpe seu guarda. O que foi isso? O que é? 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 O que é por mim? Olha como aquele inimigo. lekolos, fé Kaito Angel? Vimos off o Gamble durante poucos semanas. E depois ele vem aqui simplesmente perguntando Kendine de ver a mãe. Parece que ele tem sentidoìncrito que não terá acusado em risco de risco. A gente está mantendo por muito tempo. Eu tenho que ir e ver a minha mãe. O que vai fazer com ela? Não, não é isso mesmo. Ah, algo se movido, eu acho. Estou escondido aqui. Nossa senhora, isso aqui vai ser chato, viu? Eu não consigo ver esse cara. Nicolas, congratulations por capturar o filho. Nós estávamos por ele por semanas. E então ele simplesmente chega aqui, pedindo para ver a sua mãe. E aí Parece que ela tem uma sensação de humor. Que ele não vai estar mantendo por muito tempo. Agora eu tenho que ir para ver a sua mãe. O que vai fazer com ela? O que vai fazer com ela? Fala. 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 Vamos lá. As I was telling you, this guard was devoured, but not completely. His bones were cut up and taken away by the rats. For what purpose? To incorporate them into that material we find everywhere. You mean their nests? They use our dead to build their nests. Precisely. And if we do nothing, at the rate the dead are accumulating, the nests will eventually join together to form one giant nest. Oh, they're rats. Why can't I hear you like the others? Where is he? I won't find memory without him. A meticulous crossbreeding and a little alchemy has tempered their instincts. Not to mention a radical change of diet. Good. Hey, kid. Help me. Não. Help me. What's wrong with him now? Hey, die quiet. What's wrong with him now? Hey, die quiet. We're trying to work here. I'd rather he waited for whatever. Rats prefer fresh meat. Damn you. You're not going to hell. You're your fucking rats. There. I need to be a little翼. It's not even intuitive. Hey, beard. Hey, these rats. Uh, tell me. Your new rats here. Seeing as we have to transport them. You have nothing to fear from. Hey, kid. Help me. Help me. Help me. What's wrong with him now? Ah, cara, o que é? Nós estamos tentando trabalhar aqui. Eu gostaria que ele tenha esperado um pouco. Os rastos preferem carne fresca. Ah, cara, o que é? Não vai virar já. Não vai virar já. Dê-me, ele vai ficar com a mãe. A morte não é um fim. Porque o sangue vai se alimentar uma nova cor de anjos. Eles serão filhos de vocês. A fé. É Arbaz. Se ela vê seu filho com um pedaço na boca dele, ela irá colaborar. Eu vi que o senhor Nicolás vai passar. Essa mulher da Rune vai ficar com certeza. Ah, ela 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 é uma mulher educada. Ah, ela é muito mais forte. Mas não é muito importante para a torturação. Ele deve estar aqui. É, quem é? Ah, por favor. Al menos deixe eu morrer lá fora. Você não gostaria de ver lá fora fora, acredito? Do menos aqui, sua corcada pode ser de valor mineiros alchemistas. Aplique-se. Falei-te feliz. Oh, bastard! Ei, garoto! O que você faz aqui? Sssh, preciso encontrar a minha mamãe! Os alchemistas? Oh, meu Deus. O que você faz aqui? Cala a boca, rapaz. Estou pedindo sua opinião. Não, rapaz! Pelo amor de Deus. Magistrador, por última vez, você responde as minhas perguntas? Ou talvez você ainda está assustado sobre o que aconteceu com o seu marido. Certo. O torturador vai cuidar de você. Você pronto vai ter sua voz de volta. Marque minhas palavras. Oh, não! Ele está voltando! Certo! Certo! O torturador vai cuidar de você. Você pronto vai ter sua voz de volta. Marque minhas palavras. Oh, não! Ele está voltando! Teste. Oh, não. Ah, Hugo, mas, então eles... Amicia disse que você estava morta, mas você não é. Amicia... Meu querido, você deve ir se encontrar você aqui. Não, eu estou com você. Oh, Hugo, eles levam sua blood. Que moleque burro. Tudo bem, Hugo, nós vamos juntos. Mas você tem que encontrar as chaves. Eles devem mantê-las na sala, no final do corredor. Você pode fazer isso lá? O que os caras mais queriam era o sangue do moleque, e o cara se entregou para os caras, mano. O que os caras mais queriam era o sangue do moleque, e o cara se entregou para os caras, mano. Eu vou gostar. O que foi isso? O que foi isso? Ah, maravilha. Tinha um vão no chão, mas eu não enxerguei porque estava escuro o jogo. É foda, filho. Vem de volta, assim que você tenha os caras. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu tenho que fazer isso. Certo. Isso vai me dar uma promissão. Autoridade e messe. Eu entendo que ela tem que ser eficaz. Eu não entendo. Não entendo. Eu 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 já estou empurrando a minha mão por essa debuteira. Oh, os rãs! Eles estão todos afirmando os rãs. Se eu puder só liberá-los. Sim. Oh, isso é para os cagos. Vamos. Quick, quick. We need to go. Well done. Go away. Quickly now. The key. We need to go. We need to go. Plantons. They don't like plantons. Oh, it works. The key. We need to go. We need to go. We need to go. Put it in. Oh, look. Então passa ali né? Eu não sei o que eu entendi Esse lapião tem que vir para cá Amarra Amarra, eles ainda podem chegar lá Eu tenho que pegar eles daqui E talvez com a lanter E aí E aí E aí E aí Tchau. Como você se sente? Sua cabeça... Ela me fala com todo o tempo agora. E o que diz ela? Ela diz que ela quer me juntar. O primeiro passo. Tome, eu estou com medo. Nós não vamos sair daqui. Nós não temos uma escolha. Se eu estou com você... A voz... Você está pronto para responder? A voz... A voz... Hugo... Você pode ouvir? Sim. Você tem... A mesma voz... A pessoa que... Mas é isso aí. Quem pode dar um like e se inscrever no canal. Comentar qualquer coisa embaixo. E é isso aí. Logo mais sai a próxima parte. Valeu, falou. Tchau. Tchau.